Em 1626, depois de 10 meses de sítio, o comandante espanhol nos Países Baixos, Ambligio Espínola, obtém a rendição dos holandeses e recebe de Justino de Nassau as chaves da cidade de Breda. Também conhecida como as lanças, a tela A Rendição de Breda de 1635, do pintor Diego Velásquez, representa esse momento histórico. A cena, como vocês podem ver aqui ao fundo, dá uma ideia da magnitude dos exércitos dessa época.